Jardim Novo Mundo Jardim Novo Mundo tá bom, sabe o quê? Se tem bandido ainda ninguém viu, assim, coisa de horror aqui não. Sempre é bom. Só uma coisa que eu vou pedir, que tá faltando muito aqui, é um ônibus. No bar aqui, lá na rua que eu moro, na rua Illinois, você pode chegar lá procurar meu nome. Se tiver alguém que falar mal de mim, porque você sabe que você não é bom pra todo mundo, né? Mas você vê, nessas festas que eu vou, o dia que eu não vou, todo mundo tá apaixonado. O dia que eu não vou, minha mesa, você vê, minha mesa é aquela da ponta ali, que eu tô com a filha ali que tava três meses internada, e aí ela veio passear aqui. Naquela mesa ali ninguém senta. Ela é separada até o forro dela, é seda, é separada de todas. Aí não tem nem jeito de eu ficar sem vinho, né? Tudo que a gente precisa tem. Submercado, farmácia, tudo pertinho. É uma frutaria, passa gente vendendo coisa na frente de casa toda hora, todo minuto, né? Então, não pode falar de um lugar desse não. Forrozinho, igreja, passear. Eu acompanho eles pra todo lado que eles vai. Então, eu não tenho o que falar mal daqui. Você vê que é tanto, minha casa é atrás dessa igreja. Você pode ir lá, velho de mão que eu plantei, tá um mundo velho de grandão, sabe? E eu não tenho interesse em sair. Se for pra eu sair, eu choro. Tchau, tchau.